Música Verãozão todos na praia, forgando só camarão Tô vendo elas de longe se bronzear no verão Tô aqui, parado no calçadão Tô aqui, parado no calçadão Então abre o porta-mala que esse é o hit do verão Tô aqui, parado no calçadão 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 Vem pro lado e vem pro outro que essa é a nova sensação Louco de ser aqui dentro, coquelante, caipirinha na praia Importante é ficar louco Final de semana nós tamo embrasado Tarde o juju e de copo na mão Final de semana nós tamo embrasado Tarde o juju e de copo na mão Tô aqui, parado no calçadão 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 Então abri o porta-mala que esse é o hit do verão Tô aqui, parado no calçadão Tô aqui, parado no calçadão Tô aqui, parado no calçadão